Olá, você está no canal da Solução Mix e a sua impressora na hora que você vai imprimir ou tirar xerox Ela não puxa papel, as vezes sim, as vezes não e acende a luz do papel aqui Vamos aguardar e ver o que pode ser Então como é uma impressora já, ó, ela patina, ela não puxa Se passar a folha direto é um outro problema, mas como não está puxando, sabe o que pode ser? Sujeira, eu já vou mostrar para vocês ali Então o que você vai fazer? Desliga a impressora, ó, tá vendo? Ela fica piscando aqui e aqui, ó Tá? Então, vou pôr o cancelar e desliga a impressora Quer dizer, eu cancelei a impressão E vou desligar ela Desliga ela Tira aqui o pacotinho aí, o sulfite E eu vou tirar essa peça aqui, peraí Então aqui, você faz só um pouquinho assim, cuidado e desencaixa, ó Só faz um pouco assim, ó, uma envergadinha Então pode ser Vou chegar ali perto Tem esse, deixa eu colocar aqui, ó É um golete aqui, ó Bem nessa direção Tá? Olha ele aí Vê nele aí, ó Esse aí, ó Então, vamos lá Eu vou pegar Um, uma buchinha aí, né E pode Você vai pôr álcool Sabe que Uma ideia legal O O álcool em gel, ó Bem, ou bem fortinho aí Pode ser álcool também normal, né Ó, pouquinho só de álcool em gel Tomar Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou dobrar e vou colocar ali, ó Por quê? Aquele, ele gira E se ele tá sujo A folha não puxa Então, ó Eu vou colocar aqui Isso aqui tem que encostar lá Porque ele vai girar e vai limpar Ó E aí, o que que eu vou fazer? Não dá pra ver aqui, mas eu vou ligar a impressora E deixa ela girar Você vai fazer umas três, ó Vou desligar de novo Porque quando liga Ela gira aquela peça Que é o que que puxa o papel, né Ó Aí você deixa Descansando É Espera um pouquinho Uns quinze minutos Tá Mas não muito álcool em gel É só pra ele limpar ali Aí ele Você vai O seu vai sair bem sujo E aí com isso Você colocando Depois o sulfite Ele vai puxar Agora aqui A pecinha Você faz isso Ó Tem os trilhos Opa Cuidado, tá Beleza Já encaixei Já encaixei Agora liga a impressora Dá uns quinze minutos Né O sulfite aí Vamos lá Opa, falhou Beleza Aqui na verdade Eu pus uma xerox Mas eu não coloquei nada ali Tá Apenas esse Mas só apertando o botão Pra ele passar Ó Aqui sumiu Então Deixa secando Assopra também É Tem uma molinha aqui Ó Você assopra Que pode ser Joga um ar Também Forte Que às vezes pode ser Poeira também Tá Aí é bom só Tchau